Um casal foi preso em Goiânia quando tentava sacar dinheiro do FGTS da conta de outra pessoa, usando documentos falsos. E esse é um tipo de golpe que está cada vez mais frequente no Brasil. Do lado de fora, um carro branco estaciona e uma mulher desce do veículo. Ela entra na agência bancária. Do lado de dentro, vai até a mesa do gerente e apresenta os documentos para a abertura de uma conta bancária. A mulher se dizia funcionária de uma grande empresa, que tem sede em outro estado. O gerente percebe que a documentação é falsa e chama a polícia. De acordo com a investigação, os criminosos escolhem as vítimas através de bancos de dados clandestinos vendidos na internet. Geralmente, pessoas que possuem grandes saldos de FGTS. O próximo passo é falsificar os documentos pessoais da vítima e abrir uma conta no banco. Para a polícia, o gerente do banco explicou como funciona o golpe. Posteriormente à abertura da conta, eles conseguem acessar o aplicativo. Dentro da opção Serviços ao Cidadão FGTS, eles convertem a sistemática de saque para saque aniversário. E mediante isso, posteriormente, eles conseguem fazer a antecipação do FGTS do cliente. A mulher foi presa em flagrante. Policiais militares também conseguiram localizar o comparsa dela. Os dois foram levados para a sede da Polícia Federal em Goiânia. No mesmo dia, foram dois flagrantes do mesmo crime. O golpe da vez é esse do FGTS. Por ocasião da pandemia, houve essa possibilidade de saque de FGTS por ocasião do aniversário dos beneficiários. E eles, aproveitando dessa possibilidade, falsificam os documentos. Depois de verificar as contas de FGTS que tem saldo, geralmente saldo vultoso, aí eles vão atrás disso. O delegado explica que a melhor forma de evitar sofrer esse golpe é monitorar constantemente o saldo na conta do fundo de garantia. Diante dessa situação atual, talvez seja um fator interessante, quem tiver conta de FGTS que pesquise a eventual movimentação suspeita para comunicar a Caixa. É um modo, inclusive, de colaborar com a própria segurança pública. que...